Olá meus amores, tudo bem com vocês? Essa receitinha que vamos aprender hoje é supimpa. Vai fazer uma diferença imensa aí na tua sobremesa nesse final de semana ou em qualquer outra ocasião. Então mãos à obra, material pronto e vamos para a receita. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.